Marcelo me ligou, me chamou para jantar Chegou, chocou, procurou, mandou me entregar Até declaração, o Pedro já me fez Tiago já avisou que vai até o final Só que tem o boi, todos eles não sabem O que eu gosto mesmo é de amor com sal Eu gosto é daquele cafajés Aquele que não liga e que não me merece Que só faz conta errada e que me enlouquece Chega a paz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras, fora do normal Amor vira só total